Oi gente, meu nome é Vitória e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Curiosa Nete. No vídeo de hoje iremos falar sobre uma das criaturas mais fascinantes da Terra, o peixinho do buraco do diabo. Mas antes, não esquece de deixar teu like e de se inscrever no canal. E aí, já deixou teu like? Então vamos lá! O peixinho do buraco do diabo é um animal que sobrevive no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. O que torna esse peixinho tão especial é que ele fica em um buraco bastante pequeno em um lugar chamado buraco do diabo, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. A caverna fica localizada no Parque Nacional do Vale da Morte. É o único lar dessa espécie de peixe, o Ciprinodon diabolis. O local tem cerca de 130 metros de profundidade, com boa parte coberta de água, mas a espécie raramente nada abaixo dos 25 metros. Inclusive, o peixinho prefere ficar na parte superior, onde se forma uma piscina rasa que capta raios solares. A temperatura da água é de 33 graus Celsius durante todo o ano. Para a maioria das espécies de peixes, isso é mortal. Desde 1952, pesquisadores entram na caverna para contar a quantidade exata de peixes dessa espécie. Em 2022, o número foi de 175 indivíduos, o maior em duas décadas. A contagem populacional ocorre duas vezes por ano, e os mergulhos seguem rigorosos padrões para não interferir no ambiente. Até os anos 90, a população de peixes ficava na faixa dos 200 indivíduos, mas passou a cair drasticamente, chegando ao mínimo histórico de 35, apenas. É uma espécie que está beirando a extensão, atualmente estando apenas com 50 indivíduos. A espécie foi descrita ali pela primeira vez em 1930. Determinar sua idade tem sido um desafio, com pesquisas que indicam ali entre mil e sessenta mil anos. Suas características são de um peixe que mede cerca de 2 centímetros e meio de comprimento, tamanho ali mais ou menos de um peixinho dourado. Ele ostenta um azul prateado brilhante, que nas fêmeas também pode puxar ali para tons de oliva. Sua cabeça é achatada e seu corpo não possui nadadeiras pélvicas, algo que o diferencia de outras espécies. Esses pequeninos se alimentam ali de algas que ficam na própria caverna, invertebrados menores e pequenas migalhas ali deixadas por corujas que vivem ali no mesmo ambiente ali dentro da caverna. Na década de sessenta, fazendeiros passaram a bombear águas subterrâneas daquela região. Isso impactou no nível interno de água da caverna. Como Ciprinodon Diabolis utiliza ali as piscinas e plataformas superiores para se alimentar e reproduzir, o impacto ali gerado pela busca de água, né, foi significativo na população. Assim, após uma longa batalha nos tribunais que só acabou em 1976, o bombeamento de água e a construção de novos poços passaram a ser extremamente descontrolados para não afetar os peixinhos. O acesso à caverna, ele é proibido tendo uma cerca de três metros de altura no entorno ali da caverna. Mas ainda assim, é possível ver os peixinhos por uma plataforma que foi construída de observação sobre o local. Com a ajuda de binóculos e muita sorte, mas muita sorte mesmo, é possível ver o peixinho mais raro do planeta. A visitação é gratuita. Sobre a reprodução, biólogos estão desenvolvendo estratégias para conseguir salvar o peixinho Esqueci o nome dele. O peixinho do buraco do diabo, de sua extinção completa. E aí, vocês gostaram do tema de hoje? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, fala também o que mais vocês gostariam de ver por aqui. Não esquece de deixar teu like, compartilhar esse vídeo para todos os teus amigos e se inscrever aqui no canal. E não esquece, gente, lembra aí, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.